Música Do seu lenço eu vou procurar o meu caminho Do seu lenço eu vou me levar do meu destino Enquanto as pedras não parem de rolar Eu sei que ainda será tempo pra buscar Não vem sem a gente juntos caminhar Não vem dizer que você não vai me aceitar Talvez a gente até pareça diferente Mas mesmo assim nada vai ser para a gente Quero ser uma beijadora e você é uma galinha Eu posso nos beijar pra ela estar com a tonia Tem gente passando a aula Mas tem gente se amando, etc e tal Eu tudo nisso, parabéns, estamos juntos nessa cena Vamos nessa então Vamos nessa então Amei o seu amor Não ponha amor Não me sinta esse amor De ser livre e transparente Hoje é um dia diferente Eu não mais me lembro do coração Hoje é uma nova gravação Você está no ar A verdade está no ar Já é tempo de sorrir Tempo de beijar É tempo de pegar sua sogra muito doido E dá tempo de pegar sua planta do jardim Há tempo de pegar minha alça na escola Parece estranho Mas é de bom tamanho Parece estranho Mas é de bom tamanho Sei que parece estranho Mas é de bom tamanho Pode parecer estranho Mas é de bom tamanho Esse programa tem a finalidade De colocar isso De uma forma um pouco mais aberta Mesmo quem faz parte do curso Poder entrar em contato com essa ideia E isso fica gravado lá também no streaming Na web Na internet E é uma forma de Aqueles que tem Que tem alguma intenção De saber qual é a verdade Tem intenção de não ficar na escuridão Em relação a sua própria existência Pode dar um pulinho por esses vales Que a coisa começa a acontecer Então pode me chamar de Cauim Ienim E a cada semana A cada semana aqui no programa A gente fala sobre um tema E Hoje A gente sempre passa o tema Para o Marquinhos E ele divulga O tema E hoje Ele perguntou Qual vai ser o tema E a gente falou Surpresa Surpresa Tirou um suspense Quem ficou com medo? Não Ou talvez tenhamos Não falei para ninguém Não acertei A gente deu a dica Mas ninguém se ligou Mas também não era Para a ideia Não era fazer suspense Claro que não Era só porque O que a gente queria falar Seria melhor assim Então Tipo assim O tema é Tipo assim Leila O que é que você está pensando agora? Olha que pessoal Desaufiada Hei O que você está pensando Sonia? Eu não vou estar aqui É muito bom estar aqui Eu estou pensando Que hoje a gente tem meu nome E você Vitor O que você está pensando Vitor agora? Por que você está pensando O que eu estou pensando O que eu estou pensando Está pensando Por que a gente está perguntando O que as pessoas estão pensando Ok Você também está pensando nisso agora? No que você também está perguntando? O que a gente está pensando? O que eu estou pensando agora, André? Hã? Nada Que bom Você, jovem, o que você está pensando? Eu estava esperando você perguntar para mim Estava esperando eu perguntar para você Que legal Ah, e aí Esqueci aqui Já aqui O que você está pensando, Já aqui? Ah, é E você, Lina? O que você está pensando agora? Uma é ponta Uma é ponta aqui Então, esteja sempre Esteja sempre Só não está aqui quem não veio Mas é verdade Só não está aqui quem não veio Não está presente, né? Na nossa mente, todos estão Não falta ninguém Ah, e aí, então Então, o tema é O que você está pensando agora? Quanto tempo a gente pede com isso, né? Quanto tempo a gente pede com isso? O que eu estou pensando agora? Você Tem pensamentos na sua cabeça agora? Carol, está passando alguma coisa para a sua cabeça agora? Agora não Achei que agora que agora para aqui Na hora que você falou Agora não Agora não 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 ia ter Para Na minha é que nem sempre eu consigo trazer meus pensamentos sem palavras Os pensamentos, eles não são organizados necessariamente sem palavras Eu penso Que nem sempre eu consigo ter clareza sobre o que eu estou pensando Ah, aí não pega A câmera não chega Não mal pensa Não tem Tudo bem, tudo bem Mas por um lugar está no Pilar Ok O Renato está atrás do Pilar Bom, é isso Nem sempre eu tenho clareza sobre o que eu penso E às vezes eu tento Até você me perguntou Hoje mesmo assim O que eu estava pensando Aí eu falei que eu estava Sei lá, olhando para a minha unha Mas na verdade eu estava pensando em alguma coisa Só que eu não conseguia ter Clareza Eu não conseguia traduzir em palavras Esse pensamento que eu tinha Sempre que era Era uma coisa Estava confusa para mim mesmo Sim Pensamentos confusos que eu não conseguia traduzir Ana Ana, o que você estava pensando agora? Normalmente é assim E você, Ana, o que você está pensando? Agora? Agora eu pensei justamente o que ele falou Isso acontece comigo também Às vezes eu Às vezes eu penso O que eu estou pensando? Durante o dia mesmo Fico perdida Confusa Mas eu penso muito É um problema Ok Vocês percebem que A todo momento a cabeça está frutada? Assim, a cabeça está frutada A todo momento O que você está pensando agora, Priscila? Eu não sei o que eu estou pensando Mas eu sinto que é o movimento da minha cabeça Isso Ela falou Eu não sei o que eu estou pensando Mas eu sinto que tem um movimento da minha cabeça E é bom vocês se ligarem Que tem um movimento Que a coisa fica A cabeça Foi no mesmo tom Foi no mesmo tom, cara Um pouquinho Foi muito parecida Que interessante Então Então Quando você Essa sensação É A impressão que a cabeça fica rodando Com esse monte de pensamento Já era uma perturbação Essa confusão Eu estou confusa Estou confusa E às vezes não consegue nem linearizar o pensamento Não dá nem para explicar Tanta coisa ao mesmo tempo Que não dá nem para se expressar É É que eu tenho Eu tenho Eu tenho Feito um exercício De tentar Em algumas situações Não pensar efetivamente Só Só Me conectar com o que está acontecendo Só observar Mas assim É um exercício É um esforço que eu faço Para tentar focar numa Isso eu faço aqui Eu faço às vezes Tipo se concentrar Focar em Em uma coisa só Eu preciso falar É Eu preciso falar Como pode ser Sim, assim Colocar um único foco É Não ficar com a mente dividida Adriana, onde você está agora? Só observar É sempre meditando Observar Desculpa cortar Aqui É É É Aqui que eu não queria Eu não queria pegar Exatamente Eu comecei pensando Num livro do Motel Lobato Que eu li quando era criança Acho que era Relações de Narizinho Essa especificamente Que eles ficavam no sítio Competindo Que ele ficava mais tempo Sem pensar Aí nisso Enquanto ele falava O que é nada que ele estava falando Eu fiquei pensando Quanto tempo eu fico sem pensar Aí eu falei Mas eu estou pensando Então isso não Ficou um tempo sem pensar Aí eu falei Hoje é a hora que eu falei De pensar Que veio uma Uma resposta Que eu estava buscando Aí eu lembrei Eu lembrei Eu estava dirigindo E eu lembrei da pomb Que estava na minha frente Com as costas da pomb Aí você me chamou Que rolê Vocês perceberam Rolê? Aí o pensamento Vai para lá Qualquer coisa Sem Para mudar o pensamento A cabeça fica assim Pequinha E vai para qualquer lugar Às vezes você se percebe Pensando em alguma coisa Você fala Como é que eu cheguei aqui? Tipo quando você está assistindo Um vídeo no YouTube Você vai clicando Clicando A hora que você vê Você está vendo Né? Sei lá Os desastres náuticos Que nem falam Marquinhos O que eu vou fazer aqui? É isso O pensamento é assim Pega o link Pega o link Vai 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 É Já está assistindo Os gatos falantes Mas é muito louco E sabe o que é pior? Enquanto a sua cabeça Faz isso Você não Você não fica aqui Você não fica aqui Então Eu chamei você Porque Assim O antem eu estava falando E você não estava vendo Um poster Nenhum Do que ele estava falando Nossa Eu estava longe Eu estava longe Ele estava lá no sítio O sítio De Pica-Pau-Marela Quanto é que foi isso? Foi em 1985? Ah não Eu nem tinha nascido Em 1985 Estou zoando Eu estou zoando O sítio de Pica-Pau-Marela Ela foi para a Kombi Que estava no trailer E eu não estava ligado Ok Você tem ideia Você sabia que ele E se ele estava Querendo te dar um presente E dependia exatamente De você prestar atenção nisso Ele queria entregar Um negócio para você E você Subiu Pé de adreta Subiu Então A gente queria falar Sobre isso Com vocês Como 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 funciona isso Como É tão É tão É tão importante isso Assim Enquanto você está pensando Que Se você olhar Você percebe Que tem uma Que a cabeça Fica Girando Que a cabeça Fica Fletando Você está Numa cena Você está Dentro de uma cena E a sua cabeça Está Fletando Então Como é que você Como é que Olha Você tem que escolher Ou você Ou você Recebe Né A cena Ou você Pensa Ou você Entabula alguma coisa Você elabora alguma coisa Na mente Percebe E assim Enquanto você Está na cena Qual é a utilidade Desses pensamentos Né A combi Tipo Ó Qual é a utilidade Dela agora Qual é a utilidade Da combi Aqui durante o programa Ou da narizinha É Estranho O que Estranho Distrair Ah Distrair A combi Distrai Distrai A gente estava aqui Falando umas coisas E você estava lá na combi Você estava lá na traseira De uma combi Você estava trocando A traseira de uma combi Você estava Eu sei que o programa Você sabe que podia ser Mais legal Mas Trocar o programa Por uma traseira De combi Nós estamos trocados Por uma traseira De uma combi Pessoal Todos vocês Foram trocados A Adriana trocou Todos vocês Por uma traseira De uma combi Ela está russa Todos vocês estão com a traseira de combi Na mente Não pensa 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 Eu Você O que você falou Acabei de lembrar Tem Na internet Rolou muito isso Não dá pra ganhar Eu vou ficar meio cortado Uma vez Estavam dois Alemães Acho que não é alemães Em uma situação de trem E eles perderam o último trem E eles precisavam esperar Até o dia seguinte Pelo outro trem E eles tinham Porra nenhuma pra fazer Nada E um deles inventou um jogo Não tinha nome O jogo E ganhava Que conseguisse Ficar mais tempo Sem pensar nele Se você pensasse no jogo Você perdia o jogo Não entendi O jogo era Não pensar no jogo Ninguém Quem pensava Eles inventavam O jogo Não entendi ainda Eles inventavam Eles inventavam O jogo Quem pensava Você no jogo Perdeia o jogo O jogo era esse É o mundo Não, não, não Um cara Enfimou um jogo Então dois caras Conversaram E inventaram o jogo Só isso Ai É o que as pessoas fazem O tempo inteiro Ai Não quero mais pensar nisso Por vir a polva Ai Não foi ser a polva Gente Então enquanto você está na cena Percebe Você está numa cena De que maneira Esses pensamentos Que ficam passando pela sua cabeça Podem acrescentar alguma coisa Na cena Tipo Se você Se eu trazendo a Kombi Para cá O que ela acrescenta Para você Para você Então você vai lá Olha a Kombi Lembrou que você estava Atrás da Kombi O que isso acrescenta Para você Agora Assim O que isso Assim De que forma Esses pensamentos Podem Beneficiar você Acrescentando A cena Atual O que ela não contém Entendeu? Essa cena aqui Não tem uma Kombi Mais A cena Mais a Kombi Então É Precisa isso Essa cena Está faltando uma Kombi Nessa cena Está faltando um narizinho Nessa Kombi Nessa Kombi Nessa Kombi Nessa Kombi Nesse programa Nessa cena Você vai imaginar Kombi Com o nariz Então Nessa cena Está faltando isso Então Então por que Você vai buscar isso? Entendeu? É engraçado E qual é a garantia Que você tem De que isso vai Beneficiar você? Porque você faz Uma escolha Você está Numa cena E um pouco Você vai lá Como se aquilo Fosse Beneficiar você Além do que A cena Está te trazendo Entendeu? Puxa Eu queria Que vocês entendessem isso Por que? Não consigo parar De pensar Quem não pensa no jogo Perde o jogo Pode pensar nisso agora Estou 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 Não entendi Você devia estar no jogo Estão sozinha Não tem nada Sozinha E vai entrar no jogo Ah Perdi nessa minha cabeça Agora Você não presta atenção aqui Perdi o jogo Perdi o jogo Perdi o jogo Era essa a brincadeira? É Isso Perdi isso Entendi Perdi o jogo 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 Agora qual é a garantia Agora qual é a garantia Agora qual é a garantia Que você tem De que aquilo Para onde a sua mente vai Vai beneficiar você Além do que a cena Está te trazendo Por que você troca a cena Pelas suas ideias? Eu acho que a gente nem sabe Que a gente está fazendo isso Então O Patrick está falando assim A gente nem sabe O que a gente está fazendo com isso Realmente Você fica pensando Nas coisas que você quer E você acha Que você está vivenciando Algo agora As pessoas ficam O tempo inteiro Dentro da própria cabeça Achando que estão Vivendo a cena Mas elas nem percebem O que é André? Não Eu ia falar assim Por exemplo Numa situação como essa Fala alto Numa situação como essa Em que há um foco É mais fácil de manter É mais fácil Pelo menos eu consigo Manter muito mais tempo Focado Do que Do que viajando Aqui e agora Aqui e agora Em momentos como esse Em que há um foco Tá Sei lá Quando você está assistindo um filme Não sei Quando você está vendo um filme É mais fácil de ficar Estar dirigindo Se ater Sim Agora Cara Você está andando na rua Sim Você está andando na rua Por exemplo Não tem nada a ver Que te atraia na cena Sim Você está no trânsito Você sai de casa Para ir para o trabalho Você tem dois momentos Um quando você saiu E o outro quando você chegou Para o trabalho O caminho Sumiu o caminho Né? O caminho sumiu Nossa Eu não sou assim Ah Você não é barato De cada De tudo que tem Você não é barato Você não é barato Você não é barato Uma vez eu entrei no site Para ver uma casa Para alugar Olhei a casa E sabendo Eu já tinha passado lá Verdade Verdade Eu presto Pensando mesmo Quando você fala Que você está sendo Um milhão de pensamentos É É hora que você não consegue Fala que você fica Com o corpo parado Aí que a sua mente Escolhe Esse é o problema Da meditação É Acho que eu já Aqui no programa Não Mas eu já contei Para a galera Eu tinha um professor De Muito tempo atrás Eu frequentava Uma academia de Tati E lá Tinha também Cursos de meditação E tal E E aí Um dia O mestre lá Da academia Ele marcou Um grupo Um curso De meditação No sítio E o pessoal Ele se via Não estava Só isso O pessoal Que contou E o pessoal Chegou lá Na hora De começar o curso Lá no sítio Uma sexta-feira Na noite Que ia ficar O fim de semana E aí O pessoal Se trocou Foi lá Para a sala O dia Seu O evento E Aí ele começou a perguntar Qual é a tua Expectativa Em aprender A meditação Nesse final de semana Fazendo um curso De meditação O que você espera Que esse curso De meditação Te traga O que você espera Que a meditação Te traga O que você quer Conseguir com isso Meditando E aí Cada um Falou uma coisa Quero ser feliz Quero paz Sabe as conversas Quero encontrar Respostas Para o meu celular Não sei o que Não sei o que Aí Quando todo mundo Termina de falar Ele cancelou o curso É E Conseguiu mesmo O rapaz De pegar o dinheiro Cancelou Pegue o dinheiro Pegue o dinheiro De volta Porque Senão eu vou tomar O dinheiro de vocês O tempo de vocês E vocês o mesmo Porque o curso Não vai trazer Nada do que Vocês estão imaginando Porque Tudo que vocês Vão conseguir Meditando Dessa maneira É ficar pensando No que vocês Estão esperando Né E E a meditação Não vai trazer Isso que vocês Estão esperando Porque Jamais a meditação Vai trazer O que você está esperando Ok Se você ficar esperando Alguma coisa Você não está meditando Você está pensando No que você está esperando Entendeu Se você está Querendo alguma coisa Você está pensando No que você quer E não Nos resultados Da meditação Ok Então Se você está Com expectativa Na meditação Você vai Continuar pensando Nessa expectativa E não vai meditar Você vai passar O fim da semana Tentando meditar Mas você vai ficar O tempo todo Pensando Pensando Nessas coisas Que você Nas suas expectativas Ok Aqui eu espere Pessoal Entrar lá Já está Está todo mundo aí Isso Ó A segunda Segunda leva Segunda leva Está entrando O pessoal Que chegou depois Ó Se tem cadeira Aqui na frente Beleza Olá 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 Ó Galera E aí Quem usou Tem cadeira Aqui na frente Tem mais uma Cadeira ainda Para alguém Se alguém quiser Ok Beleza Então Retomando Eu sou do pai Onde estava Na meditação Na meditação Então Então assim Toda vez que você Vai para uma cena Com uma expectativa Por exemplo O que acontece Se você vai Com uma expectativa Para uma cena Você fica com a cabeça Na sua expectativa Ok E se você Quer achar Alguma coisa Numa cena Essa tua expectativa Vai indexar A sua percepção Até você achar Alguma coisa Que confirme O que você Já estava esperando Ok É assim Que as pessoas vivem Então Por que é Que as pessoas Trocam a cena Por que é Que as pessoas Trocam a cena Pelas ideias Na cabeça Né Ao invés De olhar Para a cena E Receber a cena Por que as pessoas Ficam dentro da cabeça Ao invés de Está dentro de uma cena Ao invés de olhar Para a cena Ao invés de Deixar que a cena Te conte Para que ela veio Por que que a pessoa Vai caçar Uma outra coisa Por que ela fica pensando Está desinteressante Está desinteressante A cena Porque a cena Está desinteressante Olha Essa resposta É muito importante A pessoa vai para dentro Da cabeça Para a mente Porque a cena Está desinteressante Então Isso eu posso chamar De um mecanismo De defesa Então você acredita Que Pelos Pelo seu controle Pelo seu discernimento Pelo seu julgamento Você Aquilo que está na sua cabeça É mais interessante Para você Do que o que a cena Está te trazendo Ok A galera que chegou agora O que é meu programa é Peraí Aí O que você está pensando Agora Agora É Não sei Você é muito fofa Não pensa Está todo mundo pensando Isso Isso Que você é muito fofa Você está pensando A gente Aí todo esse tempo Que eu estava pensando Isso Eu parei de ver a cena É claro Isso Exatamente Exatamente Você Uh Ela entendeu Isso Todo momento Você parou De ver a cena Você morreu Para a cena Você saiu fora Você está ausente Então É que eu comecei A fritar Como seria Não fazer Tempo Aí Aí você vai cair Num barco Sem fundo Assim Aham É isso É isso Que todos Os grandes Os grandes Praticantes De De Meditação Aqueles que conseguem Realmente fazer isso Eles chegam Nesse lugar Nesse vácuo Que você falou Que eles chamam De Pode chamar Alguma de coisa De É Sabade Porque você pensa Que esse vácuo Ela nem ia ter contato Com o vácuo A pessoa fica atentamente Imaginar o que é o vácuo Quando você entrar no vácuo Você nunca mais vai querer sair dele É Porque na verdade Porque na verdade Não é bem um vácuo É um vácuo De cocô Saiu todo o cocô E ficou um vácuo Só que Né Pronto Você tá no cocô Você tá na bosta Na merda Aí É Aí Quando você Para de De tentar concluir Faz Tira todo o cocô Fica só você Isso é o vácuo Aí Aí quando você Porque assim Quando você deixa a coisa Evapua Evapua Você evapua Você evapua a cabeça E aí fica no vácuo Só que É assim É Só que assim Sabe tipo O êmbolo Quando você Quando Quando você A pessoa A pessoa tá dando uma injeção Daí de repente Ela puxa Pra saber se Pegou a veia E aí vem sangue Na seringa Na verdade Ela tira o ar De dentro da seringa E o sangue Retorna Pra seringa O sangue Vem pra seringa Não é que ela tá puxando o sangue Ela só tá tirando o ar Pra que o sangue entre Entendeu É o sangue que entra Não é que ela puxa o sangue Ela só tira o ar Ela tira o que estava impedindo Do sangue entrar Ok Então quando você Tira o cocô Da sua mente Você permite Que a verdade Entre na sua mente Você troca Ok Você troca o cocô Que estava impedindo Na verdade De entrar Você troca o cocô Pela verdade Sim É isso Trocando o cocô Pela verdade Também é o nome Pode ser o título Pode ser o título Do programa Trocando Trocando o cocô Pela verdade Me veram uma imagem Assim como se Um cocôzinho Assim Como se a gente fosse Uma membrana Totalmente permeável Que passa tudo Assim Tem uma imagem De uma água Com uma membrana Que passa tudo E aí Um limo Assim De repente Era o Cezinha Passando a Vap Lá Lembra? Aí volta A fluir Entendeu? É Que você O que acontece É o seguinte Entenderam a imagem? É uma membrana Que é permeável Mas ela está Cheia de limbo Aí vem o Cezinha E passa a Vap Limpa a membrana E aí você volta A deixar fluir Tem uma foto Que o Cezinha Passando a Vap Quando você está Peneirando uma coisa Que tem muito Muito sólido Você quer tirar só o líquido E tem muito sólido É tipo fazer o suco de laranja Fica um monte De gominha De bagaço Aí o cara tira o bagaço Porque você não atrapalha A peneira volta A filtrar com o mais tranquilo Então assim É um fluxo mesmo A tua mente Ela não permite Que as coisas cheguem Que você lota Sabe? Sabe aquelas coisas assim? Você Chica cheia Não entra nada É assim É Então assim Quando você tem Coisas É a mesma coisa Que paradigmas Você tem paradigmas Fechadas na sua cabeça O novo não entra E da mesma maneira Você está com a cabeça lotada Você não deixa Que as coisas cheguem Ok? Então você fica enchendo a cabeça De coisa E você sai do ar Você troca A cena Pelas coisas Que estão na sua mente Isso é um processo De defesa Você fica se defendendo Da cena Como se na sua cabeça Tivessem coisas Mais importantes Que na própria cena Ok? Sabe que isso é verdade? Aqui na sua cabeça Tem coisas mais Importantes do que na cena Né? Será que É Você está numa cena Daí você fica lembrando Que o teu filho É tipo Doas horas pra amanhã O teu filho não chegou em casa ainda Já passou por isso? Não Aí você está na tua casa Tá com o teu monte De coisa Você pode inclusive dormir Inclusive Né? Você não tiver nada a fazer Você pode inclusive dormir As tuas amanhã E aí você não dorme Fica pensando No teu filho Que está na balada Curtindo pra cacete Comendo alguém E você E você não dorme Né? Ah, você tinha três E com os três Existe Não aprendeu com o primeiro Fiz com o segundo Não aprendeu com o segundo Fiz com o terceiro Ok, beleza Então, olha É um medo Ok Mas enquanto você pensava Enquanto você pensava No teu filho Que estava na rua Na balada Era mais útil O teu pensamento Naquela cena Aquilo que você ficou pensando Foi útil Naquela cena Assim Os teus pensamentos Protegeram o teu filho Não? O que eles fizeram com você? Fizeram com você Passar bem Ou passar mal? Passar muito Fizeram com você Passar mal Então E você acha Que você está se protegendo Pensando nas coisas? Não Você fica assim É? Achando? Acho sim Você acha Senão você não pensaria Ao invés de você Olhar para a cena O que tem na cena Eu preciso Me preocupar com ele Entendeu? Se eu não me preocupo Com ele Nossa Não é certo Eu tenho que me preocupar Com ele Eu tenho Um mecanismo de defesa Eu tenho que me preocupar Com ele Ok E o que que resolve Você ficar preocupando Com ele Não resolve Nada Ok Ok Então E será que existe alguma Naquela cena Você está numa cena Você está lá Na tua casa Você pode fazer um monte de coisa Você pode até fazer Tricôs Se você quiser Qualquer coisa Mas você vai ficar pensando O teu filho que estava lá Assim Naquela cena Que você Você está numa cena Naquela cena Realmente tem alguma coisa Ameaçando? Não Não tem nada Ameaçando Então Por que que você protege? Então Você se protege do nada Não está acontecendo nada Ok Oi E a A pior frase Você entra em mecanismo de defesa Quem Se alguém Chegar para você E falar Preciso de falar uma coisa É a pior frase que tem É a pior frase Da sua mãe Ah Igual alguém Chegar para você E falar assim Deixa eu te falar uma coisa Você já pensou Em um milhão Um milhão Todas as suas culpas Corpulharam Você chega no trabalho E alguém fala Todos os argumentos também Seu chefe É Você chegou atrasado Isso Você chegou atrasado Você chegou atrasado Aí seu chefe Aí ele fala para você O teu chefe está esperando Na sala dele Ele quer falar com você Você já vai ter Filipe Entendeu? Entendeu? Então Nossa Quantas coisas Passam para a sua cabeça Até você chegar na sala dele Ok? Não Quantas frases Você já fez Na sua cabeça Você vai falar A se justificar É Você já prepara um diálogo Oi Ah, tá, você falou medo do novo? Medo do velho, na verdade, você não sabe o que vai acontecer? Tudo que passou pela sua cabeça é novo ou é velho? Não, não, se o do Jack te chama, tudo que passa pela tua cabeça é passado, percebe? Você vai no passado, o seu medo é das coisas do passado, você não está vivendo a cena. Você não fica aberto e fala, deixa eu ver o que o meu chefe tem para me falar. E vai lá, olha no olho dele, sente o que ele está sentindo e ele fala, vou te dar um aumento. Gente, se você ficar viajando, pode ser que o cara fale, vou te dar um aumento e você não ouça, você não perceba. Ou você fica pensando, ah, mas ele vai me dar um aumento porque ele vai me dar mais um departamento para cuidar. Mas, ah, mas o que é que liga com isso? Ah, mas alguma coisa tem que ter. Entende? Assim, você nunca vai aproveitar realmente o que está sendo dito ali e viver o que está sendo dito. É muito difícil as pessoas estarem simplesmente abertas, simplesmente assim, ah, deixa eu ver qual é. Uma vez, eu tinha... Eu lembrei disso agora. Eu tinha 22 anos, foi... Foi novo. Eu ia pedir para você contar isso. É? Eu acho muito bom. Porque assim, eu estava trabalhando em uma empresa e não fazia muito tempo, fazia alguns meses, uns 3, 4 meses. Eu sei. E aí, nesse departamento, eu tinha um chefe nesse departamento. Eu fico, na minha carteira deve ter uns 2 anos de registro, somando tudo. Mas, desses 2 anos, eu passei por essa historinha. E aí, eu estava lá na minha sala, elas tinham várias mesas nessa sala, várias pessoas trabalhando, e tinham uma mesa lá na frente, que era do chefe do departamento. E tinha uma... essas divisórias de... divisórias de... Tipo de baia, sim. Baia, é assim. Assim, tinha uma divisória desse lado, que separava o nosso departamento de outros departamentos. E aí, tinha um gerente geral, um manda-chuva lá na época, e ele era um cara super alto, ele tinha quase uns 2 metros da altura. E... e ele olhou por cima da divisória, assim, ele voltou para mim e falou, você e você, que era meu chefe, você e você, ele veio para a minha sala. Nossa, imagina! Aí, a galera já começou, né? Falou, foi bom trabalhar com você. Foi um prazer trabalhar com você. A gente se vê um dia e tal. Percebe que, tipo, ó, você e você, e o chefe, na minha sala. Aí, você entrou, nós falamos, o cara já senta ali, né? Então, sentamos os dois na frente da mesa dele. Aí, olha só, ele ainda vira para o meu chefe e fala assim, você está precisando muito dele no seu departamento, ele é imprescindível no seu departamento hoje. E o cara não ia muito com a minha cara. Ele falou, não, não, tudo bem. Filho da puta. É aquele medo da tua cara, ele tinha medo de você. É. Medo, assim, tipo... Não, não, é só aquele chefe que passa... É chefe que, é... Chefe que passa... É inseguro. Ele não tem nada para te falar, ele passa do teu lado e falou assim, ó, a mesa está desarrumada, hein, meu? Então, assim, ele leva assim. Mas, enfim, aí ele falou... Não, não, não. Ele falou, não, tudo bem. Não, é imprescindível, não, tudo bem, pode. Ele falou assim, não, é tudo bem, então ele vai começar a trabalhar direto comigo agora, ele vai sair daquele departamento e vai começar a trabalhar direto comigo. Ele foi acima do chefe. O cara pegou ele para trabalhar direto com o que foi. Ele mudou, eu mudei totalmente do setor, no setor que não tinha intermediário entre esse cara e... Oi? Mas no Fabinho você pensou, você ficou pensando... Não, eu não pensei em nada, não pensei em nada. Eu não pensei em nada, ele já fez isso. Ele não pense. Não, não esqueceram, não, esqueceram. Não, porque, assim... Você está tão louco, você não tem culpa. Você não tem culpa, você vai ficar pensando o quê? Então. Entendeu? Agora, para mim estava tudo bem. O que eu ia pensar? Não tinha o que pensar. Não condicionava. Ele só falou o que ele ia falar. Vamos lá, eu vi o que ele tem que falar. É normal isso, não é? Sim, esperar ele falar. Não é uma grande façanha esperar ele falar. A final de contas, ele não falou ainda. Mas a galera, o senhor, não tinha conclusão. Virgem, virgem. Então, assim, existe, de fato, na cena, vamos supor, naquela cena, o cara chegou e falou isso para mim, existe na cena alguma ameaça iminente? Existe alguma ameaça iminente na cena? Em qualquer cena? Sei lá, eu estava aqui na sala e você ficou lá pensando na ponte, né? No narizinho e tal. Existe alguma ameaça iminente na cena que você precise se proteger e ir para uma outra cena buscar um outro recurso que não está na cena. Então, aqui, tem alguma coisa te ameaçando aqui? Não. Para você ir para a dente atualmente e pensar em outra coisa? Ou qualquer cena. Você chega atrasado no trabalho, o teu chefe te chama. O que tem nessa cena de ameaça? Você nem sabe de nada. Ok? E quem garante que isso é uma ameaça de alguma coisa? Então, assim, existe algo, de fato, alguma ameaça iminente ou tudo está ocorrendo perfeitamente a teu favor? Existe, de fato, uma ameaça ou tudo está ocorrendo totalmente a teu favor? Qual das duas hipóteses vocês acham que é? Uma é falsa, outra é verdadeira. Se você faz um teste no vestibular, em qual das duas, qual é a falsa, qual é a verdadeira? A primeira ou a segunda? Ou existe algo realmente que está ameaçando na cena ou tudo está totalmente a teu favor? Agora, se tudo estiver... Se tudo está... Então, acho que todo mundo é só que está a teu favor, né? E você? Se tudo está a teu favor, por que é que você se mete nisso? Hã? Cacete! Por que que você não cala a boca? Por que você não... Né? Por que que você se mete nessa merda? Se está tudo certo, tudo correndo perfeitamente a teu favor, por que que você se mete? Pra foder! Só pra foder! Só pra não deixar... E outra coisa, olha, presta atenção, quando você se mete, o que você sente? O que você sente... O que você sente enquanto você troca a cena pelos seus pensamentos? O que você sente? Medo. Medo. É gostoso? Você curte? Então, por que que você troca a cena por essa... por passar mal? Você está numa cena, você começa a passar mal sozinha, você lá pensando no teu filho, por que que você quis passar mal? Não estava acontecendo nada na cena. Aí o cara chega todo feliz, que comeu a menina, e você estava lá... Ah! 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 Então, por que é que você troca uma coisa pela outra? Porque se você passa mal, o que você sente quando você troca a cena por suas deduções? Por que que você troca a cena que está ocorrendo ali e você troca a cena pelas suas deduções ou pelas suas reflexões intelectuais? Ah! Tentativa de controle. Hã? Tentativa de controle. Tentativa de controle. Qual é que você tem? Isso. Por que que você quer controlar? Hã? Ei, Andréia! Que... Que saco! Né? Que que você quer controlar o quê? Olha, olha, se você um dia tiver intenção de namorar com a Andréia, saco. Ela controla pra cacete. e você vai estar no Mendes e roteiro. Alguém tem expectativa de começar a namorar alguém que não faz isso? Então, eu ia falar isso. Alguém tem expectativa de que a outra pessoa não vai colocar você no roteiro dela segundo as previsões dela? Qualquer pessoa. você é personagem secundário dentro da história dela. Se você falar assim e eu vou namorar com você, você tem ideia de quantas coisas passam pela cabeça dessa pessoa? Em quantos cenários ela já te coloca? Não. tem a filhinha que você vai transar com o cara e não está tudo com a mãe, com o pai, com a... Exato. Exato. Exato, né? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Com todo mundo. E com as expectativas dele sobre você. Ok? Que bosta. Nossa, que bom dia. Que bom dia. Então, significa que você nunca... Você nunca transou com ninguém, não. Você nunca transou com ninguém, cara, só que... É quase... É quase necrof... Necro... Necrofilia. Necrofilia. Não é? Você transou com o tipo que corpo nem vieram, sabe? Assim, ela não estava lá. Oi? Quem quer falar? Talvez essa... Hoje foi a primeira vez que eu entendi de verdade, assim, nossa, foi o medo do velho. Que não é... o medo do velho. Parece que você tem a certeza de que o passado vai se repetir. Isso. É certeza. Olha, você tem a certeza de que o passado vai se repetir. Olha, você tem uma coisa que... E olha que louco. Isso mesmo. Isso mesmo. E olha que louco. Você tem... Exatamente. Alternativa. Isso. Agora, se tem uma coisa que não vai acontecer, é isso. Alguém tem uma expectativa que duas cenas sejam exatamente iguais? É possível isso? Isso é impossível. Isso é impossível. Não existem duas cenas absolutamente iguais. Se você está achando que vai se repetir, é exatamente o que não... Você tem... Olha, se tem uma coisa que não vai acontecer, é isso. E é exatamente aí que você se apega. Ou seja, você acredita que na sua mente que exista algum compromisso com a verdade nessa hora? Se tem uma coisa que não vai acontecer, é isso. E é isso que você fica pensando que vai acontecer. Qual é o teu compromisso com a verdade? Hã? É nenhum, né? Nenhum. Por que não? Você está mentindo. Essa é a única coisa que não vai acontecer. porque, assim, vocês conseguem entender porque é impossível a cena acontecer de novo? Pelo mesmo motivo que a gente, no começo, falou que aqui todo mundo é novo. É outra cabeça. É outra cabeça. Você não tem mais a mesma mente, não pensa mais as mesmas coisas, não emite mais a mesma frequência, não vai mais atrair as mesmas coisas. Não é a mesma coisa que vai acontecer. Ok. Entende? Então, vou falar um monte de ideias aqui para vocês, tá bom? Então, por que que você não experimenta pelo menos um pequeno teste? Faz um pequeno teste. Ah, faz um experimento um pouquinho. Experimenta só receber. Recebe a cena. Não se mexe. Não se mexe. Deixa a cena rolar. Não se mexe. Ok? E se além de você receber, que tal você compartilhar, que tal além de você receber a cena, que tal você compartilhar você com a cena? Você. Ok? Porque quando você, que tal você não ficar ausente? Além de você receber a cena, você ainda fica na cena e entrega você para a cena. naquela hora que o André estava falando, perdemos a Adriana. Se fosse um caso de vida ou morte em um segundo, morreu. até ela voltar e falar, ah, que arco. Nós não poderíamos contar com a Adriana naquele momento. E nem a Kombi. A Kombi também não estava ali. Ninguém podia contar com ela. Ela foi para um lugar totalmente, foi para puta que pariu. Não dá para achar nem esse lugar. Kombi não está mais lá. Ela não estava na Kombi no narizinho. Já nem puta. Esse programa é velho para caralho. Ela foi, precisa ir lá para onde, velho. Ela foi para um lugar que não existe. Ela saiu daqui para ir para um lugar que não existe. Ninguém pode contar com ela. Nem o narizinho poder contar com ela. Nem a Kombi. Ninguém. E nem a gente. Ok? Ela se negou totalmente. Ela negou a sua existência para qualquer coisa. Ok? E nem ela para ela mesmo. O que ela vai fazer? O que ela está pensando não existe? Ela não consegue nem aproveitar o que ela pensou. Como é que você vai aproveitar o que não existe? Como é que ela fala assim, não, vamos aproveitar essa Kombi. Acha essa Kombi agora. Vai lá atrás dela. Vai atrás do narizinho. Pega o narizinho e fala, ô narizinho, como é que é? o que você vai fazer com a Kombi? Só para o que você acha, a Kombi? O que você vai fazer com a Kombi? Fica aqui, né? Ok? Ai, meu Deus do céu. Então, se além de você receber a cena, você compartilhar você com a cena, pensou que legal? você recebe a cena e ainda entrega você com a cena. Uma pessoa que legal. Qual é a diferença entre você compartilhar você e compartilhar os seus pensamentos com esses jornadores? Uma coisa é você compartilhar você, na outra não. Você não está lá. Então, assim, eu vou ficar aqui agora, eu vou ficar aqui. Aí, aí, assim, eu falo assim, peraí. Outro fala, por quê? Por que? Por que? Entendeu? Você começa a questionar, entendeu? Qual é a diferença entre você participar da cena com você ou participar da cena com pensamentos questionadores? Ok? A diferença é sentir medo ou amor. Pois. Ela foi lá no final. Foi lá. Então. Não é sério, totalmente. Nós vamos chegando, vamos chegando lá. Qual é a fonte dos teus questionamentos? Quando você fica questionando, vamos entender. Ao invés de você entrar na cena, e você fica, não, porque não. Mas por que? Por que isso? Por que essa pessoa falou? Porque eu falo. Mas isso também, vamos. Ou então, essa cena não é tão legal assim, essa cena não é importante. E essa cena é totalmente sem importância. Então, eu vou, 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 ou então, vou falar, não, isso aqui está uma bosta, tem que mudar tudo, entendeu? Essa cena não está legal. Essa cena não está legal. Essa cena não está legal. na verdade, você não está falando da cena, você está falando dos julgamentos que você fez da cena, você não está falando da cena. Ok? e você também não está entregando você, você está entregando os seus questionamentos para a cena. Ó, ao invés de você entregar você, você entrega as suas questões, você entrega as suas dúvidas, você entrega, você quer ver? Você acredita, qual é a, quer ver, quando você faz isso, qual é a fonte de sua necessidade de defesa? Ou de onde partiu a ideia de que você precisa se defender? Porque você percebe que questionamentos e argumentação é, é, é defesa? É um meio de defesa? Quando você fica com, é, argumentando, justificando ou questionando é um, é um jeito de se defender. Ou você recebe a cena de boa, ou você fica julgando a cena e brigando com ela. Hein? Ou foge dela e vai lá pra tua cabeça. De onde parte esse teu, você acredita que realmente a cena está em algum nível contra você? De onde parte esse teu julgamento? Pra você ou atacar a cena ou fugir dela. Atacar ou fugir é, é uma, é uma sequência bastante conhecida. luta luta ou fuga? Luta ou fuga? Em que situação acontece isso, psicólogos? Luta ou fuga? Que situação acontece isso? Medo. Medo. Situação da ameaça? Situação da ameaça, é medo. Então, quando você está, o medo te dá duas alternativas, luta ou fuga. Né? Então, normalmente acontece isso. Ou você luta com a cena ou você foge dela, vai pra tua cabeça. Ok? Diga. Ele vem de uma, de uma lembrança. O medo vem de uma lembrança. De onde parte esse teu julgamento que fez você ficar com medo? Então. O medo parte de um. O medo parte de um julgamento. Ok? Então, onde você aprendeu que isso que você pensou é possível? Assim, você ficou com medo porque você achou que a cena tinha uma certa característica que ameaçava você. De onde você tirou essa ideia que essa cena poderia ameaçar você? De onde você tirou essa ideia? Não foi da cena. De alguma lembrança. Ok? Quem te ensinou isso? Quem ensinou você que as cenas são perigosas? Não está aprendendo isso. é uma expectativa pessimista, né? Onde você aprendeu isso? Expectativa pessimista. Quem te ensinou isso? A sensação de pouco foi envolvida, né? Então, vamos lá. Então, você está dizendo que você acha que você é má. É isso? Você fez alguma coisa errada? Sim. Isso. Então, você acha que você fez alguma coisa errada. Você percebe que as pessoas ficam o tempo inteiro assim, tipo, o que eu fiz errada? Eu fiz algo errado? Fiz algo errado. Se você acha que... Se você acha que você precisa se defender... Fiz algo errado. Se você acha que você... É, você acha que você fez algo errado. Se você acha que você precisa se defender porque vai dar uma merda se você não se defender é porque... Você se acha má? Você se acha mal? Eu acho que você tem medo de ser punido. Medo de ser punido. Quem tem medo de ser punido? Em que situação você pode acreditar? Em qual é a situação em que você pode acreditar que a punição lhe é devida? Eu acho que você tem medo de ser punido e, em último instante, tem mais de morrer. Mas quem merece ser punido? Os culpados. Os culpados? Ok? Qual é a ideia que faz com que você acredite que a punição pode ser afim com você? O medo de morrer não deixa de ser um medo de punição também. É o medo de uma punição. O que gera afinidade com punição? Culpa. Ok? Quer dizer, uma coisa. Você aprendeu isso em algum lugar. Imagina assim, tudo que você já... o passado. Tudo que estava lá no passado. Quem te ensinou isso? Porque você vem... Além de você ter essa culpa, você vem reforçando isso. Todas essas coisas que você acha que fez errado, essa coisa fiz algo errado, você aprendeu isso em algum lugar. Ok? Alguém te ensinou isso ou em algum lugar te ensinou isso. você trouxe coisas e muitas coisas foram reforçadas. Alguma vez você já ouviu isso? Por que você fez isso? Você não devia ter visto isso. Já escutou isso alguma vez? A tua mãe... As mães são ótimas para isso. Agora, me diga uma coisa. Quem lhe ensinou isso ou a sua escola sobre esse assunto está agora nessa cena? A tua mãe está aqui? Quem lhe ensinou isso ou a sua escola sobre esse assunto está aqui agora na cena? Então, por que você está indo buscar o que você aprendeu lá atrás? Ok? Quem falou tudo isso de você não está nem aqui agora. E você está obedecendo aquilo que você aprendeu. Ok? Quem falou que você era culpado de alguma coisa falou e você está trazendo isso até agora. Alguém disse que você era culpado e você em todas as cenas da sua vida você leva isso. Um dia alguém disse para você que você era culpado e você traz isso até agora. Solta essa merda. Quem te falou isso não está nem aqui. Olha, quem veio com a mãe hoje aqui? Escravidão, hein? Ninguém veio com a mãe hoje, mas sua mãe não está aqui, gente. Ah, não. O Vitor está com o pai dele. É menos, né? É menos. Eu estou mais no meio hoje. Mas percebe que escravidão você carrega isso para qualquer lugar que você vai. Você vai para Paris, você vai para Cancún, você vai para Austrália, você vai para Santos, tanto faz. todos esses que te ensinaram essas coisas que te fazem sentir culpado, mal, errado, você leva com você. Porque você quer. Você leva deliberadamente. Por que você está transferindo essa cena que te foi ensinada no passado? Por que você está transferindo para cá? Para a cena atual? Você acredita que essa transferência vai proteger você? Você acredita que essa transferência do que você aprendeu no passado vai proteger você ou vai te tornar ignorante com relação à cena atual? Isso que te ensinaram no passado vai proteger você porque você acha que você é culpado, você tem que se defender. Ok? Essa ideia que botaram na sua cabeça de que você tem culpa de alguma coisa e que você precisa defender das punições que você vai receber nessa cena atual, isso te protege da cena atual ou te torna ignorante em relação à cena atual? Ignorante? Ok? Isso faz com que você ignore a cena atual? Isso, percebe? Ignorante sim, você está dentro da sua cabeça e você ignora tudo o que está acontecendo agora. Você fica ali aí. Se o passado lhe fizer ignorante, como você pode acreditar que a ignorância da cena atual pode lhe trazer segurança? Entenderam? Como é que você pode acreditar se você está no passado, se você está escolhendo ficar no passado, como que você pode acreditar que ignorar o que está acontecendo agora pode te trazer mais segurança do que ficar consciente da situação que está acontecendo agora? A ignorância vai te proteger. Porque, no fundo, você quer se sentir seguro. Ok? Você faz esse movimento na tentativa de se sentir seguro. Mas, como é possível a gente acreditar que isso vai te trazer mais segurança do que ficar consciente de todos os elementos que estão na cena? Entende? Na verdade, quanto mais você fica no passado, mais inseguro você fica. Porque mais ignorante em relação à cena você está. Pessoas, a tua mãe fala assim, cuidado com o homem do saco. Já me deu a falar isso? O dia que você vê um saco de um homem, você sai correndo. É o homem do saco. Chegou o homem do saco. Você sabe como é? Já ficou. Chegou o homem do saco. Oi? Então, você está sempre no momento daquela cena a gente tem que estar com o papel aí branco. Vem as coisas boas, vem? Exato. Isso mesmo, Mandar, é passado. Não importa. É isso mesmo. Mas aquela cena quando você observar e ver, não tem que ter algum conteúdo dentro de você. Você sentou? Não. Se você trouxer qualquer significado passado, você já não vai mais se relacionar com a cena. Ok, aqui está escrito assim, vou ler e está escrito assim. Ok, vamos lá. Está escrito mesmo? Ok, vamos lá. Isso, ok, vamos lá. O que a gente faz para encerrar as coisas? Está escrito aqui. Apenas observa. Ok? Não tenta entender nada nesse momento. Ok? Não tenta entender errado nesse momento. Você não sabe nada sobre esse momento porque ele não é igual a nada que você viu antes. Ok? Esse é o problema. Não é igual, não é parecido com nada que você já viu. Por isso que não dá para ter uma referência. Outra coisa, não desconfie do que você não sabe. Não desconfie. Se você não sabe nada sobre essa cena, como é que você pode ter desconfianças em relação à cena? Você está desconfiando do que você não sabe. É que assim, no momento que você fica questionando e argumentando é porque tem uma desconfiança envolvida. é como alguém te apresentar uma pessoa na situação e você me abre muito prazer, filho da puta. é igualzinho. É que eu estou só escancarando, mas é a mesma coisa. Você faz isso o tempo inteiro. Você faz isso o tempo inteiro. Você foge da cena, você julga a cena, você faz de tudo. é assim, a todo tempo você fala, olha a cena e fala muito prazer, bosta. O tempo inteiro você faz isso. Ok? Ok? Oi, Cauim. Oi. Oi. Fala, bagunça. É que a Amadá perguntou das coisas boas. Mas, por exemplo, agora vai parecer ser piada, mas quando você falou assim, você não sabe nada, me veio aquela musiquinha. Sabe assim, tipo, meio sem dúvida eu queria dizer. Sabe aquela, você não sabe nada, mas eu gosto do que você. Meu Deus, você me deu uma sensação boa. Sim. Se eu não soubesse dessa musiquinha, talvez isso não... Mas, assim, nem é essa a letra, não. Mudou a letra. Mas, eu mudei a letra. Mas, se você não soubesse... Você mudou a letra, cara. O que veio pra você não foi nada do passado. Ah, eu vou fazer nada. Foi só uma senha pra uma sensação. Assim, ó. Quando você entende algo, isso gera uma sensação. E, às vezes, isso foi mais uma inspiração do que uma coisa do passado. Entende? Às vezes, vem algo na mente, mas a sensação é de inspiração. Ela não tem sensação de passado. Tanto que você mudou a letra. Entendeu? Foi exatamente pra você entender e pra te gerar essa sensação. porque, quando você chega na frente de alguém ou de uma cena, o que você tem que sentir é isso. Eu não sei nada, mas eu gosto de você. Entendeu? Ou você não sabe nada, mas eu gosto de você. Eu não sei nada, mas eu gosto de você. Não gosto de você. Eu não tenho tempo de responder essa questão aí, de ver uma data. Fica fria. Então, assim, quem te ensinou a desconfiança? Alguém te ensinou a desconfiança. Quem te ensinou a desconfiança também não está aqui. Agora. Entendeu? Agora tem uma coisa muito importante, cara. Quem lhe ensinou a desconfiança? Quem ficou reafirmando isso na sua cabeça? E que falou que você já tinha a culpa de um monte de coisa, blá, 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 blá. E que você sempre ia desconfiar, porque os culpados têm que ficar desconfiados também, porque vai dar uma merda. Então, quem lhe ensinou a desconfiança não viu você. Olha que louco. Quem lhe ensinou a desconfiança não viu você, porque estava desconfiado pensando no passado e não teve tempo e não teve tempo de olhar para o presente onde você estava. Olha, quem ensinou isso para você? Quem ensinou a desconfiança para você? Não viu você, porque também estava desconfiado. Quem ensinou a desconfiança é porque estava desconfiado. e quem estava desconfiado estava pensando no passado e não teve tempo de olhar para o presente onde você estava. Vocês estão entendendo isso? A seriedade disso? Não, a pessoa não te conhece, a pessoa não sabe quem você é. Você não pode acreditar nas coisas que foram ditas. A pessoa não estava vendo você, falando do passado dela. que nem noção. Se os seus pais tivessem visto você, se você, a gente vai chegar lá, se você aprendeu a desconfiar, talvez não esteja mais se permitindo conhecer as pessoas com quem você convive hoje, tanto quanto foram feitos com você. Entendeu? Quem desconfiou de você não te viu porque estava desconfiado demais olhando para o passado. Esqueceu de olhar para o presente onde você estava. E se você aprendeu a fazer isso, você pode estar fazendo a mesma coisa. Talvez você também não esteja mais se permitindo conhecer as pessoas com quem você convive hoje, agora. Dá uma olhadinha nisso. isso é complicado. Isso é desesperador. Não, isso é... É desesperador você perceber que você nunca olhou para ninguém direito e você nunca foi visto direito. Todos aqueles que ensinaram a desconfiança não viram os seus alunos. Pois, olha, olha, todos aqui todos aqueles que ensinaram a desconfiança preste minha atenção por gentileza nisso. Você... Eu sei que você... Olha... Eu sei o que você sentiu. E... É isso mesmo. Todos aqueles que ensinaram a desconfiança não viram os seus alunos. Pois, se os tivesse visto, teriam conhecido o amor. O amor. Todos aqueles que ensinaram a desconfiança não viram os seus alunos pois, se os tivesse visto, teriam conhecido o amor. Quem conhece o amor se esquece imediatamente do medo? Quem se esquece do amor se lembra imediatamente do medo? Quem se lembra do medo é porque ainda admite que o medo é real. Quem admite que o medo é real está inevitavelmente escravizado pela culpa? Só por isso? Ok? Quem está escravizado pela culpa sabe que vai sofrer penitência só não sabe quando. isso o coloca numa situação constante de alerta. Isso ativa os pensamentos de defesa independente de qual seja a cena. Ok? Isso ativa os pensamentos de defesa independente de qual seja a cena. sendo assim sua mente está constantemente envolvida com pensamentos de defesa. Sendo assim ou você está focado na verdade onde não há questionamentos ou dúvidas e portanto não há medo porque não há culpa ou você está pensando no que não está ocorrendo no momento e não está vendo a cena. Ok? Vou falar de novo. Sendo assim ou você está focado na verdade onde não há questionamento ou dúvidas e portanto não há medo porque não há culpa se você está na verdade não há culpa ou você está focado na verdade onde não há questionamentos ou dúvidas e portanto não há medo porque não há culpa ou você está pensando no que não está ocorrendo no momento e não está você não está vendo a cena. Ok? A verdade da cena não contém motivos de medo a pergunta é o que você está pensando agora? Ou você desistiu de se culpar e se lembrou do amor que sempre está te buscando em todas as cenas? Ou você desistiu de se culpar e se lembrou do amor que está sempre te buscando em todas as cenas? Você conseguiu agora? Depois de tudo isso você desistiu já de se culpar e se lembrou do amor que sempre está te buscando em todas as cenas? Que tal fazer isso? Bem-vindos ao amor Bem-vindos ao amor a menos que você queira se defender com pensamentos passados e ser bom bem-vindos bem-vindos Quando olho para o muro E vejo as coisas Não é real Tudo fica tão bonito E o amor é muito natural Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Nada tem defeito Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Nada tem defeito Esqueça todos os seus medos A vida não é filme de terror Você não está sozinho E o mesmo só pra ser um favor Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Nada tem defeito Nada tem defeito Tudo está tão certo Tudo é perfeito Deus está em tudo Nada tem defeito Quando olhar para o espelho Quando olhar para o espelho Não acredita o que vê Tudo está muito desforçado E o que vê Não é você O melhor de você está escondido Se guardando Se guardando Tudo está bem para o espelho Tudo está tão certo Tudo está tão certo Tudo é perfeito 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 Ouça perfeito Ouça perfeito A voz de Deus Você é tudo de bom Pura luz e puro som Criação do Criador Você é Um abraço Ah, ah, ah E tudo o que vocês mais querem Tudo o que nós queremos Tudo o que todos querem Está todo o tempo na tua mão Em todas as cenas Não perca isso Todas as cenas foram feitas para você Está tudo a teu favor Olha para isso, não julga Você não fez nada Você não deve nada Você não tem que fazer nada Aproveita Todas as cenas Que elas são dádivas Para você, ok? Fica com Deus Até aqui Aplausos 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 Aplausos